Um estudo feito pela Escola de Medicina de Harvard indica que o coronavírus já circulava pela China em agosto, quatro meses antes do primeiro caso ser reportado. Vamos ao vivo com a nossa correspondente, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia pra você. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Boa noite, Sérgio. Olha, eles usaram como base imagens de satélite de deslocamento de pessoas em direção a hospitais. Segundo os pesquisadores, unidades de saúde da cidade de Wuhan, onde surgiu a doença, tiveram mais procura durante o outono de 2019, na comparação com o ano anterior. Além disso, no mesmo período, aumentou a busca na internet por palavras como tosse e diarreia, que mais tarde foram identificadas como sintomas da Covid-19. Bom, a China criticou o estudo e disse que as observações são superficiais. Sérgio, Adriana... Obrigado, Cíntia.